Brandi, DL 2019 né? O ano, porro, o ano E hoje eu te convido a fazer uma coisa muito excitante Que eu sei que tu gosta Desce jogando a xereca Desce jogando a xereca Desce jogando a xereca Pumando leozinho que é o menor que te banca Desce jogando a xereca Pumando gordinho que é o menor que te banca Desce jogando a xereca Pumando leozinho que é o menor que te banca Desce jogando a xereca Desce jogando a xereca Pumando gordinho que é o menor que te banca Desce jogando a xereca Pumando gordinho que é o menor que te banca Diz o DL ou fulminoso que vai fuder minha chata É no baile do Capão Eu vou te botar com força A Candela tá gorro No meu pentão ela sarroda A Candela tá gorro No meu pentão ela sarroda Novinha cola no Capão Doida pra fazer a mão, novinha cola no capão Doida pra fazer a mão É do baile do capão, rasta xereca na minha pica Rasta xereca, rasta xereca, rasta xereca no meu pentão Rasta xereca na minha pica, rasta xereca, rasta xereca Rasta xereca no meu pentão, rasta xereca no meu pentão Bar novinha vem gigando, vem por cima representa Bar novinha vem gigando, vem por cima representa Enquanto este piroca, tu senta na pica-senta Enquanto este piroca, tu senta na pica-senta Pô, DJ Lerim Isso é o DL do Piúlio, valeu? Só de fechado na responsa do bagulho Tenta nós pra ver, filho da pu Anda